Sente essa porcada, neguinho Grego pesadão Vale ser no beat Tudo que ele lança vira hate Chegou o fim de semana, é bagaceira Vamos brisar a mente Aqui nós gosta de ficar chapada E pra esquentar o tesão da gente Essa mina delinquente Me faz bolar mais um vazia Ela fuma e gosta de sentar Em cima rebolar Rebola pro pai boladona Não vai, não vai, não vai querer parar Até você pirar Viaja também nessa onda Toma, 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 dona Toma, toma, dona Até tu fica chapadona Toma, 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 dona Toma, toma, dona Até tu fica chapadona Ela fuma e gosta de sentar Em cima rebolar Rebola pro pai boladona Não vai, não vai, não vai querer parar Aceita, meu amor Aceita, meu amor Aceita, meu amor E se a semana é bagaceira Vamos brisar a mente Aqui nós gosta de ficar chapada E pra esquentar o tesão da gente Essa mina delinquente Me faz bolar mais um vazia Ela fuma e gosta de sentar Em cima rebolar Rebola pro pai boladona Não vai, não vai, não vai querer parar Até você pirar Viaja também nessa onda Toma, 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 dona Toma, toma, dona Até tu fica chapadona Até tu fica chapadona Toma, 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 dona Toma, toma, dona Até tu fica chapadona Ela fuma e gosta de sentar Em cima rebolar Rebola pro pai boladona Não vai, não vai, não vai querer parar Até você pirar Viaja também nessa onda Toma, 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 dona Toma, toma, dona Até tu fica chapadona Toma, 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 dona Toma, toma, dona Até tu fica chapadona Alícia no beat Aprenda a respeitar o homem mau Toma, 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 dona Acessem agora no Youtube Pide Augusto e DJ Diago de Palatib